Eee Lasqueira, nós somos Caipiras de Miura, hoje nós estamos aqui no lugar chique demais da ponta Vai cantar, é show em putia, no show de quem? De quem? Da Michele Arena, tudo bem Michele? Tudo ótimo, melhor agora com vocês aqui Ô Michele Arena, o seu show é chique demais, conta Michele Arena Vocês que são chique né, eram hoje os Caipiras de Miura brilhantaram com o nosso show Muito bom, agradeço pela presença Ô, é, vai ter um monstro misturado, Michele Arena, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho Então, quem quiser acompanhar a gente, pode ser através das redes sociais, né Michele Arena, Facebook, Instagram, Youtube E tá todo mundo convidado também, acompanhando a Michele Arena também, hoje tá muito forte, gente Opa, tem um lugar aqui mesmo, Michele Arena, por fim, uma vez aqui Hoje nós estamos aqui no Gantária Show em Putia Que legal, vai no Nassim, vai no Nassim, vai no Nassim, vai no Nassim Michele Arena, chique demais da ponta, hein Piora, 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 piora Olha isso!